Graças a Deus aqui, pastor Serra Soares, em mais um vídeo. Hoje, com alegria muito grande, ontem, ontem fui, dia 19, dia 19 de abril, foi a formatura, mais uma formatura da igreja IBPV, uma alegria muito grande, onde estávamos formando algumas pessoas. Eu estou passando um vídeo breve lá da formatura, para inspirar você. O aluno Ed, você já conhece o Ed, ele deu uma palavra aqui, é aquele que eu coloquei um vídeo, vou colocar o vídeo aqui, vai até aqui em cima, passando um vídeo da palavra que ele deu, uma saudação que ele deu. O Ed fez o básico com a gente, agora concluiu o médio, vai começar o bacharel, poxa, uma alegria muito mínima, de 18 anos, foi um tempo muito especial. Então, eu quero deixar esse vídeo para você aí, motivar você a caminhar com a gente. Eu quero, diante de mão, agradecer os bispos Carlos e Selma, por terem oficializado o IBEC como seminário para a formação de pregadores da igreja deles. Eles ingressaram no nosso seminário online, ao curso de líderes deles. Então, eu quero agradecer a você, bispo Carlos, agradecer ao senhor, agradecer a bispa Selma por todo o carinho aí. Ok? Então, fica o vídeo da formatura de ontem aí, se empolgue, se inspire. Falta você, querido. Básico, médio e bacharel na teologia da palavra. Tá com dúvida, não sabe como funciona? Me passa um zap. 21 Rio de Janeiro, 21 9 7401 32 87. Vamos ao vídeo? Deus te abençoe. E em breve vai ser você recebendo o seu diploma do curso para pregadores online. Amém. Amém. Mas o reino da Deus. Amém. Eu louvo a noite pela vida de vocês. Não sei se são dois anos de amizade, três anos. Não, assim também não chame de velho. Fala assim também. Velho é o bispo. Ah, os quatro anos já. Bom. Eu louvo a noite pela vida desses casais de bispos que vocês têm, que tornaram o IMEB o prato e o curso oficial de formadores de pregadores dessa igreja. Já estamos chegando para a internet, você na internet, todo lugar no Brasil, tem estrada comigo. Hoje vamos formar algumas pessoas. Eu quero chamar alguém, de todos aqui são especiales, mas eu quero chamar um rapaz que me surpreendeu. Me surpreendeu quem tem antes de todo mundo. Antes de baixar a minha lei, já levantou a mãozinha dele. Eu queria que você recebesse, com muita alegria, o Deus dos céus, a vida do Wellington, línguas estranhas, Júnior e Júnior. É um. Pé, Mãe de Júnior. Ele perguntou assim, pode passar a mãozinha, como é que é fácil? Se igual a um curso, se igual a dois. Xalão, queridos, boa noite. É uma honra estar aqui, é um bivinérico. Estou muito feliz. Meu nome é Wellington Júnior. Eu tenho 18 anos. Eu sou aluno do IBEC, no Instituto Bíblico de Ensinamento Cristão. E eu sou formado já no curso básico para pregadores. Hoje estou me formando como médico para pregadores. Para a honra e glória do Senhor. Quem acredita que se hoje eu estou aqui no Altava, a partir dessa palavra, é porque eu estou vivendo as promessas de Deus sobre a minha vida. Quem que acredita nisso? Na Bíblia, você nunca vai ver promessa e depois a instrução. Você vai ver a instrução e depois a promessa. Vou te dar um exemplo. Quando o Senhor falou com Abraão, não era Abraão, ainda era Abraão, Ele falou, Abraão, Abraão, sai da tua terra e sai da tua quarentena e vai para a terra que eu te mostrar. Ali era o quê? Uma promessa. Mas antes Abraão teve que cumprir essa extensão. Se hoje eu estou aqui no Altava compartilhando essa palavra, não foi porque eu destaquei no curso, não foi porque o pastor Sérgio me escolheu, não. Foi porque há 8, 9 meses atrás eu tomei posse da palavra de instrução que o pastor Sérgio me derou sobre a minha vida. E eu quero te inspirar, eu quero te incentivar, eu quero te motivar através dessa palavra de instrução a fazer o curso do nosso filho, o pastor Sérgio. Eu, quando eu comecei a fazer o curso, eu passei a compreender a palavra de outra forma, eu passei a ter mais percepções bíblicas, eu passei a ficar mais sensível à leitura. rapidamente, já vão comigo em Provérbios 12, versículo 1, rapidamente. O pastor Sérgio já deu duas capucadas ali no relógio. Amém? Diz assim, o que ama a instrução, ama o conhecimento. O que é o conhecimento segundo o dicionário? Uma compreensão feita através de uma experiência. Mas, o que odeia a repreensão é estúpido. Repreensão segundo o dicionário é uma advertência feita pelo superior. Neste versículo, nós vemos que o sábio, ele entende que a disciplina é necessária. E quem rejeita é todo. Mas, olha o que ele diz. O que ama a instrução? Vou te dar um exemplo de instrução na Bíblia. Moisés e os israelitas chegam perante ao mar. Está lá em Êxodo 14. Chegam perante ao mar. E os egípcios viram atrás deles. Ou seja, o Senhor deu uma instrução para Moisés. O mar se abriu, né? Mas, para o mar ter abrido, Moisés teve que cumprir uma instrução. Qual era a instrução? Levante o bastão e estenda sobre o mar. E Moisés cumpriu uma instrução. Mas, repare, qual era o mais fácil de fazer? Cumprir a instrução e o mar se abrir? Ou você teria que lutar contra os egípcios estando desarmados, israelita? Não era mais fácil o mar se abrir? Mas, qual era o mais difícil de acreditar? Que o mar se abriu, que você teria que lutar contra os egípcios estando desarmados? Essa é a instrução que deu a te dar nesta noite. É fácil de fazer e difícil de acreditar. No curso eu tive diversas dificuldades, não tive? O pastor Sérgio me andava em estudo, eu tinha que estudar, se dedicar. Eu tinha dificuldade. Mas, eu não olhei para a dificuldade. Eu olhei para o próximo nível. Deus quer pessoas que olham para o próximo nível, que já viram o próximo nível. Eu não enfrentava dificuldade. Eu olhava para o futuro. Mas, tem gente que quer subir de nível. Mas, não sabe o seu comodinho. Pastor, certo dia eu estava conversando com um rapaz, explicando a ele sobre o curso. É assim, é assim, é assim. Aí, ele, eu não vou fazer o curso. Eu preciso de diploma certificado para botar no meu currículo de emprego. Aí, eu falo, não, tudo bem, meu amigo. Tu vai fazer? Tu vai fazer? Eu preciso do diploma. Eu falei, irmão, eu não preciso de diploma, eu preciso de revelação. Eu não preciso de diploma, eu preciso de revelação. E, eu vou encerrar essa mensagem contando a história. 30 segundos. Certo dia, o homem, ele era vendedor de sapatos. E, ele vendia muitos sapatos aqui no Brasil. E, o chefe dele promoveu ele para a África. E, ele começou a ficar desesperado. Eu vou para a África. Lá, ninguém compra sapatos. O que eu vou fazer na África? Ninguém compra. Primeiro dia de trabalho, o rapaz ligou para o chefe, pediu dispensa, foi mandado embora, acabou de perder o emprego, perdeu tudo. No dia seguinte, o chefe contrata outro. O rapaz pega o avião, vai para a África. Quando ele chegou na África, primeiro dia de emprego do cara, ele liga para o chefe, o chefe entra e desespera. Ele, meu Deus, mais um que eu vou ter que mandar embora? Irmão, quando o chefe atendeu aquele telefone, olha o que o rapaz diz, chefe, pode mandar a empresa toda, porque aqui ninguém usa sapato. Ou seja, um interpretou Que ninguém compra, o outro interpretou Que ninguém usa Ou seja, a forma de como você Interpreta o mundo, determina a sua realidade Como você vai interpretar Essa palavra? Que é difícil? Ou que você vai olhar para o próximo nível? Eu também posso Dessa palavra E hoje, para o irmão do Senhor, eu estou aqui compartilhando Com o povo dessa palavra Faça um curso em nome de Jesus Que é uma benção, eu comecei a compreender A palavra de outra forma Eu agradeço ao pastor Sérgio Um aplauso ao Senhor Eu já ganhei meu tempo Eu queria convidar os padrinhos Com a frente, o que você quer Entendeu? Isso Tem um aluno que não vai estar com a gente Ele está trabalhando É David David não vai estar aí? Não, né? É ele que vai estar com a gente A gente vai trabalhar Passar os nomes dele Pegar o pessoal da fronte Os paparazzi Não tem paparazzi não? É Ah, não Sira Você pode aplaudir a Deus Tá, não? Tá, não? Tá, não? O meu calor aqui está preto O meu fotochop Não estou aqui na foto Quem vai ter uma coisa aqui? Não, não Não, não Não, não Não, não Mesmo assim, tipo Mesmo assim Não, não Não, não Não, não Glória a Deus. O Dente não está, que eu vou passar, se é uma das monjas mistas, então... Ok? Você pode aplaudir a audição. Estão vendo o Dente? Obrigado a você. Mauro Mateus Sádio Acosta. Ele não tem gostado, né? A Fernanda... Não gostou da Fernanda? Ah, é? Tá, gostou. Como se você é uma criança ali? Deus. Não gostou. Não gostou. E por último, não menos importante, Leonardo Conceição da Silva. Não gostou. Um milagre. Só um milagre. Só um milagre. 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 Obrigado.